Vídeo sobre uma série de terror sem ser no Halloween? O segredo pra dar susto é fazer quando menos esperam, né? Boa parte do processo formativo de descobrir que tipos de história eu gosto se deu pela programação de animes que eu assistia no começo dos anos 2000. Digimon, Medabots, Beyblade na falecida Fox Kids, Yu-Gi-Oh! na Nickelodeon, Planet Survival no Animax, Bakugan e Histórias de Fantasmas no Cartoon Network. Todos esses são exemplos de coisas que eu já fiz vídeos aqui no canal, sempre buscando mensagens e aprendizados que pudessem elevar essas memórias pra algo maior do que só nostalgia. E justamente, Histórias de Fantasmas ou Gakou no Kaidan já tem um vídeo dos primórdios do canal, numa época em que seis minutos era muita coisa. Então é impossível que aquela porcaria faça justiça ao carinho que eu tenho por essa obra. Eu senti que ela merecia um vídeo remake pra ficar à altura do resto. O terror japonês é algo que me fascina como poucas coisas nesse mundo. Yokais, yureis, assombrações, independente da denominação que você for dar, as histórias envolvendo essas entidades são sempre carregadas de significados sociológicos e culturais que aproximam essas histórias mais dos nossos contos de fadas com suas morais da história do que dos pesadelos e assassinos dos filmes de terror norte-americanos que a gente tá acostumado. E Gakou no Kaidan, que a tradução literal seria Histórias Fantasmagóricas da Escola, ainda traz um elemento especialmente interessante pra mim, focar em lendas relacionadas ao contexto escolar japonês. Pra quem não sabe, eu sou professor por formação, e uma das coisas mais interessantes que a gente aprende na parte de pedagogia é sobre a psicologia infantil, entender como funciona a cabeça de uma criança em formação. Não à toa eu gosto tanto dessas obras que trabalham justamente a ideia de crianças crescendo, aprendendo sobre elas mesmas e tendo que lidar com o mundo ao redor delas. Ou seja, Gakou no Kaidan me dá uma oportunidade única de abordar isso que eu adoro em vários animes infantis, só que olhando pra como a sociedade japonesa tenta ensinar coisas pras crianças, usando o medo. O imaginário sobrenatural japonês muitas vezes representa o que aquela sociedade espera do comportamento das pessoas. Apesar desse anime nostálgico de 2001 ser a versão mais famosa dessa obra, e que fez sucesso sim, no final do vídeo eu entro na polêmica maluca, ele foi na verdade a quinta adaptação de uma série de livros escrita por Toro Tsunemitsu no começo dos anos 90. Esse professor do ensino fundamental japonês se encantou com a quantidade de histórias de terror que os próprios alunos contavam pra ele, misturando os yokais clássicos com as situações extremamente específicas da vida escolar japonesa. O que Shigeru Mizuki fez com Gegege no Kitaro pro folclore japonês, Toro Tsunemitsu potencializou ainda mais dentro desse recorte do tema. Como nos anos 90 japonês, todo mundo já tinha passado por uma escola na vida, essas histórias acabaram sendo familiares não só pras crianças, que eram o público-alvo dele, mas funcionou com os pais delas também, fazendo esses livros serem um sucesso instantâneo, o material ideal pra ser adaptado mais de uma vez na TV, começando por quatro filmes, de 95 a 99. Diferente dos livros que traziam contos isolados, tanto o anime quanto esses filmes tentaram construir uma narrativa própria pra encaixar todas essas histórias em uma coisa só de forma mais natural. E como eu sei que ninguém, além de mim, viu essas primeiras adaptações, eu quero começar por elas mesmo. Porque é bem interessante ver como certas ideias presentes nos filmes definiram muita coisa pro que o anime faria logo em seguida. Mas sabe uma coisa que realmente me causa medo? Ter que lidar com o robozinho do YouTube que vive aterrorizando meus vídeos. Por isso o canal agora tem um apoia-se pra você que gosta do conteúdo que eu produzo por aqui e quer apoiar meu trabalho. Me dá mais segurança enquanto produtor de conteúdo e garante pra vocês que os vídeos vão continuar saindo. Então considere apoiar o canal se você puder. Só isso mesmo, pode voltar pro seu vídeo. A única coisa constante em todas as adaptações é o cenário. Uma escola velha e abandonada dividindo o mesmo campus com o prédio novo no qual os protagonistas geralmente estudam. Pros japoneses, eu imagino que ver o anime depois deve ter sido algo nostálgico. Os mesmos corredores, o mesmo banheiro, o mesmo laboratório de ciências e claro, muitos dos mesmos espíritos sendo reutilizados. Ainda que de maneiras bem diferentes. Pra mim, a experiência foi igual, só que inversa. Foi como se os filmes que eu vi depois estivessem fazendo referências a um local pelo qual eu já tinha certa nostalgia. Mas como eu disse, fora o cenário escolar, os quatro filmes e o anime não compartilham absolutamente mais nada entre si. Só é curioso ver como a cada nova interação desses contos, alguns elementos se destacavam pra no final montar a versão definitiva que foi o anime. O primeiro filme não tem muito uma história pra contar. Ele acompanha um pequeno grupo de crianças que ficam presas no prédio velho e por lá encontram várias das entidades descritas nos contos do Tsunemitsu. A intenção era mais de fazer uma celebração visual dessas lendas, querendo ilustrar o máximo dessas criaturas que fosse possível. Mesmo que só numa ceninha muito rápida. Ao longo do filme, a gente vê alguns flashbacks da época em que o prédio velho era o ativo da escola. E já naquela época, alguns casos estranhos aconteciam. Ou seja, sem culpar o garoto que no começo do filme desenhou um círculo ritualístico sinistro na frente do prédio abandonado. E eu gosto de como isso logo de cara já brinca com a expectativa de quem tá vendo esse filme de terror. O primeiro pensamento é que, pronto, o moleque causou tudo isso. Quando, na verdade, não. Pro Japão, os yokais simplesmente só existem e fazem suas coisas estranhas por ser da natureza deles. Então, nesse contexto, o filme não precisa de alguém provocando o sobrenatural. Os flashbacks entram justamente pra mostrar que tudo isso sempre existiu e sempre vai existir no contexto sociocultural japonês. Essas histórias literalmente transcendem o tempo. O círculo mágico tá aqui pra simbolizar essa repetição entre as timelines. Já que o final da história contada pelos flashbacks mostra que os alunos do passado também tentaram lidar com os casos de fantasma na escola. Já esperando que isso não durasse pra sempre. Dá aí as instruções pro moleque refazer o círculo no futuro. Isso é, obviamente, a inspiração pro diário que a mãe da Satsuki deixa pra ela no anime. Com as mesmas instruções de como identificar e lidar com cada caso. Porque ela já sabia que um dia os espíritos se libertariam de novo. E eu gosto de interpretar esse detalhe do roteiro indo além do óbvio. Não dá pra se livrar dos fantasmas de maneira permanente. Porque não dá pra se livrar do contexto que cria as histórias deles. Espíritos que se vingam porque alguém desrespeitou alguma tradição ou local sagrado. Aparições no meio da estrada que servem como metáforas sobre lidar com estranhos. Entidades tirando a sua energia vital. Que certamente não tem nada a ver com a carga de trabalho abusiva do Japão. Todas essas histórias carregam elementos tão presentes na sociedade japonesa. Que realmente, os contos de terror vão sempre se repetir. Porque as inspirações deles sempre se repetem. Outra coisa muito interessante que se torna um detalhe compartilhado em todas as versões. Diz na verdade mais a respeito do autor original delas. O filme começa como uma brincadeira leve. Sustinhos bobos que os espíritos dão nas crianças. Mas conforme vai escurecendo e elas não conseguem sair do prédio velho. O clima muda um pouco. Um dos professores que está trabalhando até tarde. Percebe que essa criançada ainda não foi pra casa. Então vai atrás delas porque ele sabe o que está rolando. Os flashbacks eram dele. Dá bastante trabalho. Criam cenas de perseguição bem tensas. Mas no final, com a ajuda do professor. Eles conseguem encontrar a saída do prédio. E metaforicamente dessa situação como um todo. E isso que é importante. Ter um adulto como guia nesse tipo de contexto. É tido como essencial em todas as adaptações de Gakou no Kaidan. O anime tem a mãe da Satsuki através do diário. Mas tem também o Amanojaku. Um espírito mais velho. Que por razões de roteiro que eu explico depois. Acaba se aliando a elas. E supervisionando todos os encontros com outras entidades. Eu sei que em animes no geral a gente nem para pra pensar no quanto as crianças. São representadas como indivíduos capazes de lidar com situações muito traumáticas. Mas numa obra escrita por um professor. Eu adoro a ideia de que essas crianças estejam livres pra lidar com os problemas delas. Só até o momento em que o adulto realmente precisa desempenhar seu papel. Como responsável por essa turma. Porque eles não podem ser cobrados como se já tivessem toda essa maturidade emocional desenvolvida. Elas tem que ter a liberdade pra viver as próprias aventuras e encontrarem as próprias soluções. Isso sim. Mas tem que ser feito num ambiente supervisionado e seguro. Pra que esse desenvolvimento seja o mais próximo do ideal. Isso é pedagogia pura. É o professor colocando a especialidade dele no que ele tá escrevendo. O que só me faz amar essa obra ainda mais. Então sim, esse primeiro filme é bem voltado pra criançada mesmo. Na pegada do que eu imagino que eram os contos originais. É bobinho, dá uns sustos de leve com alguma coisa caindo ou alguém gritando. Mas aquela sensação de medo, de filme de terror, não tem não. O anime é consideravelmente mais assustador. E na época, essa foi a crítica mais feita ao primeiro filme. Faltou esse perigo mais imediato. Algum risco real que prendesse a audiência nos acontecimentos da história. Daí surge o segundo filme falando. Tá bom então. Cês vão ver. Apesar de ainda manter a proposta de histórias de terror pra crianças. Agora todas as aparições vão realmente tentar interagir e até machucar elas. A estrutura do roteiro ainda mantém a ideia de duas timelines com as duas escolas. Mas dessa vez é pra contar a origem dos fantasmas que ficaram presos no velho prédio. Infelizmente vai um pouco contra aquilo que eu elogiei no primeiro. Por colocar um acidente na torre do relógio que quase matou um estudante como a origem de tudo. Porque isso fez o tempo parar. Abrindo os portões espirituais da escola pras entidades que vieram até ela. Ter uma explicação pra origem desse mal é interessante pra criar uma história a ser acompanhada no filme. O anime meio que faz isso também. Mostrando que as reformas na escola derrubaram uma árvore sagrada. E isso meio que fortaleceu os espíritos. Mas de novo. A parte interessante de verdade vem na metáfora que isso acaba construindo. Mesmo com o passar dos anos. O ambiente escolar representa um ponto parado no tempo. Crianças de todas as gerações meio que compartilham sempre o mesmo tipo de vivência nesse ambiente. Não é possível que toda escola tenha o espírito feminino do banheiro. Ou que toda sala de música e laboratório de ciências no Japão vai ser assombrado. Do ponto de vista lógico isso não faz o menor sentido. Mas na cabeça de uma criança é óbvio que a história que ela ouviu se passa na escola dela. Inclusive no período que ela tá lá. Não importa se a história original era de outro lugar ou de outra época. Então o segundo filme é mais interessante por trazer justamente isso. A gente tá vendo a exata mesma escola. Só que ao mesmo tempo no final dele a escola inteira desabou. Criando essa contradição muito interessante dentro do próprio universo. Não saber se as diferentes adaptações de Gakonokaidan se passam ou não na mesma escola. É parte do mistério. Porque nunca foi sobre histórias de fantasmas de uma escola. É o mesmo que vale para os contos sobre os yokais. As mensagens ensinadas nesses contextos valem para a sociedade como um todo. Em qualquer lugar ou período em que elas sejam contadas. Então o que a gente tira especialmente dos dois primeiros filmes acaba sendo isso mesmo. A gente vê a base conceitual por trás do que o anime acabou sendo. Tanto em como adaptar os livros para a mídia visual. Quanto no porquê de continuar contando essas histórias de terror para crianças. Os filmes 3 e 4 acabam se afastando um pouco da proposta original. Porque eles acabam sendo filmes de verdade. Ainda ambientados no contexto escolar. Mas contando casos próprios. Tipo uma aluna ter morrido em condições misteriosas. E as crianças terem que resolver o mistério dela. Ao entender qual a mensagem que aquele espírito estava passando. Então eles até são interessantes e adicionam suas visões em cima da ideia original. Mas começam a fugir da ideia que eu quero trabalhar nesse vídeo aqui. Que é entender as ideias por trás de um anime super nostálgico para mim. Para então elevar ele para algo além da pura nostalgia. Agora sim dá para revisitar o anime. Conhecendo um pouco melhor o histórico de adaptações dos livros originais. Toda a ideia de encaixar os contos ao redor de um grupo fixo de crianças. Claramente veio dos filmes. Mas além disso. O fio que une toda essa história. Começa com reformas sendo feitas nos arredores da escola. Com eles derrubando árvores sagradas. Monumentos religiosos. E vez ou outra desenterrando alguma coisa que não deveriam. Dessa forma. Todas as entidades que aparecem por aqui. Tem um motivo real para serem vingativas e assustadoras de verdade. O que cria esse clima absurdamente mais assustador do que qualquer outra adaptação. Com alguns desses episódios inclusive. Incomodando tanto os pais. Que eles mandavam cartas para a TV Fuji. A ponto de fazer um dos episódios dessa série. Se tornar uma Lost Media até hoje. Tudo que a gente tem sobre o episódio da Kuchisaki Onna. É o preview exibido no episódio anterior a ele. Porque só isso já foi suficiente para impedir a exibição. A estrutura do anime acaba seguindo uma fórmula simples e já conhecida. Usando o diário deixado pela mãe da Satsuki. Essa turma de amigos passa por casos semanais. Em que precisam desvendar com qual entidade estão lidando. Ensinando para a audiência um pouco de história e cultura japonesa. Para em seguida resolver o problema dentro das regras propostas. Ensinando para a audiência os valores morais e costumes sociais. Tidos como importantes ali naquela época. E acaba que essa é a parte mais interessante para mim. Gakou no Kaidan permite a gente discutir bastante. Se os mitos definem os comportamentos da sociedade. Ou se foi a sociedade do jeito que ela funciona. Que acabou criando esses mitos. O tipo de conto mais repetido no anime. Envolve os anamaneques. Espíritos de pessoas que ficam presos em prédios. Túneis e coisas do tipo. Se for para racionalizar o sobrenatural. O Japão é um país pequeno e montanhoso. Então túneis vão ser cavados o tempo todo. Vai ter novas áreas sempre em construção. Então acidentes inevitavelmente vão acontecer nesses casos. Imaginar que as vidas que se perdem nesses lugares. Possam ficar presas ali por qualquer questão não resolvida. Não é tão distante da realidade. Especialmente se for considerar que esses locais são escuros. Que o eco pode amplificar até a sua própria respiração. Fazendo uns barulhos que você não sabe de onde vem. Tudo isso contribui para que o medo do desconhecido. Acabe se auto alimentando. E daí saem as lendas. O final de um desses episódios inclusive mostra como essas lendas vão ganhando novas camadas com o tempo. O que contribui para a suposta veracidade delas. Num túnel estreito e mal iluminado. Num dia de baixa visibilidade. Vai acontecer ainda mais acidente. Então acreditando no mito ou não. Atribuindo novas mortes às maldições que existem ou não. O medo desses lugares se auto justifica e se reforça. Especialmente porque o ser humano tem essa necessidade de explicar as coisas. É a maldição causando mais mortes. Então ainda dentro dessa ideia. Gakou no Kaidan acaba oferecendo atualizações de contos clássicos. O episódio que mais me marcou desde a minha infância. É o da sala de computadores. Talvez porque eu tinha um igualzinho esses aí. A ideia é relacionar a internet com uma lenda muito antiga japonesa. Sobre pessoas que se perdiam em seus trajetos. E acabavam parando no inferno. Faz sentido. Na internet o Twitter é um inferno mesmo. A atualização vem da ideia de que hoje em dia. Isso nos anos 2000. As pessoas começavam a se perder madrugada dentro nos computadores. Seguindo Link atrás de Link. Que certamente alguma hora acabariam cruzando com o desconhecido. Indo parar onde não deveriam. Essa é uma história que faria ainda mais sentido se fosse atualizada hoje. Já que com o celular na mão você não consegue mais se perder fisicamente no mundo. Tem um mapa pra tudo. Mas essas maquininhas com certeza nos afastam do mundo físico ao nosso redor. Outro episódio que também vem com uma crítica social bem clara. É a do motoqueiro sem cabeça. Atualizando o clássico cavaleiro sem cabeça. Essa fica ainda mais fácil de entender. Quando a entidade é representada como um bozozoco. Um daqueles adolescentes inconsequentes que andam de moto por aí. Sem respeitar a regra nenhuma. Se acidentes já aconteciam a cavalo. Imagina a 120 km por hora. Todas essas lendas tem o propósito muito claro de alertar a criançada. Sobre o que a sociedade espera do comportamento delas. Por isso é ainda mais interessante quando a expectativa se inverte. Quando as assombrações na verdade não são tão malignas quanto a gente esperava. O episódio mais direto sobre isso envolve o Kutabe. Também conhecido como Hakutaku na literatura tradicional. Ele é basicamente uma entidade de boa sorte. Mas que no anime estava causando diversos acidentes na escola. Para impedir que uma peça de teatro acontecesse. Porque ele sabia que um acidente real e muito pior. Ia rolar por influência de outra entidade. Ele estava tentando avisar do jeito yokaístico dele. Outro desses traz a enfermeira da morte. Que apesar de ser extremamente assustadora. Ao perseguir a Satsuki o episódio inteiro. Ela na verdade traz a visão daquela sociedade sobre a morte em si. Ela não vem para matar, para atormentar os doentes ou coisas do tipo. Pelo contrário. Como enfermeira. Ela vem para garantir uma travessia confortável para o outro lado. E está atrás da Satsuki para entregar uma mensagem da mãe da garota. Transformando esse episódio em algo muito bonito. Sobre o sofrimento maior da morte ser para quem fica do que para quem parte. E é isso que me encanta no terror japonês. Esse tipo de quebra de expectativa não é nem um pouco raro de acontecer. A criatura principal do anime todo é o Amanojaku. O demônio que estava preso na canforeira por tantos anos. Que ao ser libertado perdeu boa parte do próprio poder. Sendo forçado então a possuir o corpo da gatinha das crianças para ficar vivo. Então enquanto elas querem se livrar dos espíritos por razões mais óbvias. O Amanojaku acaba se vendo obrigado a ajudar elas. Porque ao prender os outros espíritos ele recupera a própria força. Ele em teoria seria o vilão final da história. Que apesar de estar numa trégua momentânea com a turma. Quanto mais ele ajudar elas pior seria o problema que ele causaria depois. Só que aí é que está. Com criaturas que dificilmente são tão preto no branco. Pura maldade ou bondade. Lá pelo meio da série. Ele já tinha forças para sair do corpo da Kaia. Mas ele só fala isso lá no final. Quando diz que não fez isso. Porque a gatinha já estava muito fragilizada. E não sobreviveria. Então ele não queria deixar as crianças tristes com a morte dela. Isso é muito fofo. A lenda real do Amanojaku. Fala sobre ele ser uma entidade realmente maligna. Mas que ele só pune e tortura pessoas depois de julgar o que elas tem no coração. Só que aí beleza. Tem gente que vai querer o terror mais tradicional. Não está nem aí para mensagem ou aprendizado. Só que até nisso Gakou no Kaidan entrega bem. Em anime. Para mim o mais tenso desses episódios é o da Babassari. Uma mistura da morte no nosso conceito mais ocidental. Com as Babas japonesas. Essas velhas assustadoras. O episódio é bem menos colorido que os outros. Se passa a maior parte durante a noite. Com as crianças sem nenhum adulto por perto. E o episódio simplesmente não tem solução. A morte está vindo buscar todo mundo. E não tem o que fazer. E eles perceberem isso é o que dá esse desespero do episódio. Por isso acaba sendo uma ótima história para demonstrar aquele papel do adulto responsável que eu comentei antes. O Amanojaku já tinha se apegado a essas crianças. Mas ele só se intromete nas aventuras quando realmente precisa dessa intervenção. Estava sempre por perto para fazer um comentário sarcástico. Dar uma dica indireta. Agindo realmente como um professor dos casos sobrenaturais. Garantindo sempre que no final das contas as crianças tivessem sucesso nas missões. Pelo bem dele. Mas também pelo bem delas. Sempre sendo todo de Sundere. Falando que não. Não gosto dessas crianças não. Não vejo a hora de sair do corpo desse gato fedorento. Aí chega lá no final da série. Num baita problemão em que ele se vê forçado a abandonar a Kaia. Para fisicamente proteger as crianças de um perigo maior. E aí mesmo voltando a ser um espírito livre. Ele acaba sempre ao longe. Observando a criançada crescer. Provavelmente até a vida adulta delas. Eu realmente tenho muito carinho por esse anime. Tudo o que ele faz acabou sendo muito especial para mim. Especialmente revendo ele agora. Tem inclusive um episódio especialmente construído para me atormentar. É aquele em que o espírito de um professor de artes ficou preso dentro da escola por anos. É o meu pior pesadelo passar a eternidade no meu local de trabalho. Fiquem à vontade para me exorcizar se isso um dia acontecer. Brincadeiras à parte. Falar desse episódio de forma jocosa. É o meu gancho para mencionar a infame dublagem americana desse anime. Porque é nesse episódio que tem a minha fala favorita dessa versão maluca. Let's see. Purple. For your hair. Can't tell. This is a goddamn anime. Ghost Stories. Como esse anime ficou conhecido nos Estados Unidos. Recebeu uma dublagem toda engraçadinha. Para dizer o mínimo. Ela é muito mais parecida com uma paródia. Tipo essas séries abridged. Cheias de zoeiras. Piadinhas racistas e homofóbicas. Fazendo mudanças completamente sem noção no texto. Que acabam transformando a obra em algo que ela definitivamente não era no original. Para nós brasileiros isso nem é uma discussão. A nossa versão foi fiel e respeitosa ao material original. Mas a polêmica sobre essa dublagem é um negócio curioso. A explicação que a gente teve por muito tempo. Era de que Gakou no Kaidan não tinha feito sucesso no Japão. Então exportaram a série dando liberdade total para os estadunidenses fazerem o que quisessem com ela. Desde que vendessem o anime. O processo de desmentir essa confusão toda começou em 2020. Quando fãs japoneses ficaram sabendo da controvérsia. E trouxeram dados para desmentir os boatos estadunidenses. Em revistas especializadas da época. A gente vê que a audiência média do anime. Variava entre 12 a 14% dos televisores ligados no horário. Que para comparar. É mais ou menos a mesma proporção que Pokémon pegava pelas manhãs. Só isso já deveria ser o suficiente para parar de dizer que o anime flopou por lá. Derrubando toda a teoria. Mas calma que isso é só o começo. Em 2021 o youtuber Mercury Falcon foi atrás da outra parte da polêmica. Como surgiu esse rumor? Basicamente um artigo genérico de um site de animes da época. Interpretou de maneira muito errada a fala de um dos produtores japoneses. E não teve o menor compromisso em verificar a veracidade da informação. A dublagem de Ghost Stories em outras regiões do mercado asiático. É que não fez muito sucesso. O Animax Singapura é famoso por traduzir animes do Japão pro inglês. E distribuir essa versão para os países vizinhos. Sem se preocupar com qualidade ou audiência. Por isso o Japão encomendou uma segunda dublagem em inglês. Na hora de enviar a série para os Estados Unidos. E aí vem a pior parte que realmente destruiu tudo isso. A presença de Steve Foster na direção da dublagem. Durante todos esses anos o que mais dava força ao rumor. É que os próprios atores de voz americanos. Reforçavam essa ideia de que eles tiveram liberdade total. Para inserir as piadinhas politicamente incorretas enquanto dublavam. E eles tiveram mesmo. O termo Fosterization não existe à toa. Diversas outras obras em que Steve Foster trabalhou. São infames por terem essas traduções completamente desrespeitosas com o material original. Parafraseando ele próprio. Minha abordagem mais livre para os animes. Foi o que me deixou famoso para milhares de pessoas. E odiado para outras. Especialmente os trolls. Inventaram um termo para minha técnica de trabalho. É dar uma zoada em algo porque o original nem era tão bom assim. Ou seja, Stephen Foster é um egocêntrico sem noção. Que não percebem nem quando estão zoando o mau trabalho que ele faz. Gakon no Kaidan é sim uma série muito japonesa. Com nomes, referências e muitos elementos culturais que dificultam o trabalho da adaptação. Então a liberdade que o Japão deu para os Estados Unidos foi a de sempre. Era para forquedizar como era padrão para qualquer anime infantil. Bota uma piadinha. Troca um onigiri por um sanduíche. Tira a referência de uma figura japonesa. E bota para um ator de Hollywood. Sei lá. Não tinha problema deixar a série mais familiar para o público não japonês. Só que em momento algum autorizaram a destruição completa. Pela qual Stephen Foster já era famoso. Por azar ou sorte, fica ao seu critério. Esse choque de expectativa por ouvir tanta coisa errada sendo dita numa série infantil. Foi o que deixou a série provavelmente mais famosa por lá. Do que se ela tivesse tido simplesmente uma dublagem como era esperado. Talvez por isso os japoneses nunca reclamaram muito do resultado. Gakou no Kaidan é uma obra muito única em seu contexto. Sejam os livros, sejam os filmes. Seja essa adaptação em anime super nostálgica e importante na minha formação como otaku. Essa foi uma série produzida já com o prazo de validade em mente. Não foi um anime cancelado por falta de audiência. Ter só os 20 episódios era outro ponto que a galera usava para reforçar aquele rumor. Esse anime só acabou porque a história planejada chegou ao fim. Mais registros lá da época indicam que ela foi criada para ajudar a TV Fuji. Num período em que eles estavam organizando o horário da programação. E por isso precisavam de séries curtinhas só para alinhar tudo de novo. Só que isso não afetou a popularidade inesperada da série. Mesmo sem muito marketing, sem ter nenhum produto para vender. Ela conseguiu tanto sucesso com o público japonês. Que mesmo assim foi exportada para muitos outros países ao redor do mundo. O mais importante ao meu ver é que as pessoas conheçam essa obra. Que um ou outro desperte um interesse maior por ela. Para quem sabe ir atrás do histórico e das origens de tudo isso. Eu tenho um carinho enorme por histórias de fantasmas. Certamente influenciado primeiro pela minha nostalgia. Mas eu fico muito feliz em saber que o anime é sim muito bom na proposta que ele tinha. Eles conseguiram melhor do que as outras adaptações. Criar esse clima de história de terror de verdade. E isso sem perder nenhuma das mensagens e simbolismos que os contos tinham originalmente. Para quem gosta de histórias de terror especialmente envolvendo esse contexto japonês. Vale muito a pena assistir o anime inteiro sim. Se você preferir vale inclusive ver com a nossa dublagem mesmo. Ela é muito boa e nada se perdeu nela. Os filmes por outro lado já são mais complicados de encontrar. E ainda assim só legendado em inglês. Então fica para quem quiser realmente ir mais a fundo nisso tudo. Então se você assim como eu gosta desse tema. Quanto mais histórias de terror japonês melhor. Então obrigado a você que chegou até o final desse vídeo. E me ouviu falando com tanto carinho sobre um anime que provavelmente só eu ainda me importo. É por causa da galera que está me apoiando lá no Apoia-se. Que eu tenho um pouco mais de liberdade para fazer vídeos como eu realmente quero. O mais importante para mim é a sua atenção. Então obrigado por ela e até o próximo vídeo. Sexy, sexy. Sexy, sexy. Sexy, sexy. Sexy, sexy.